Traição, intriga, denúncias e muita coragem, tudo isso em um filme que merece todos os prêmios. É um filme incrível, é um drama. Ele destaca uma parte vital, muitas vezes até esquecida da história americana. O ator coadjuvante desse filme de hoje, ele tem sangue nos olhos e brilha em cada trecho da sua atuação. Eu sou Ricardo Napoleão e aqui você viaja pelas melhores cenas. Vamos começar falando do ator britânico que talvez você tenha visto. No filme Corra, de 2017, ele interpretou o personagem Chris Washington. Ele já recebeu ali grandes indicações, foi Globo de Ouro, foi o BAFTA, Critics' Choice Movie Awards. Ok, bom, muitos prêmios, já era tempo do Daniel. Daniel Kaluuya receberam o Oscar e foi como melhor ator. o coadjuvante, merecidamente foi aclamado pela sua atuação em Judas e o Messias Negro. Antes de contar mais sobre ele, aproveita para dar um like no nosso canal agora, porque graças a você, a gente teve a marca de 75 mil visualizações no último mês, que para nós que estamos começando, é uma vitória e a gente tem que celebrar com você, agora e sempre. E no fim do vídeo, temos mais uma dica de filme imperdível para você ver ou rever daqui a pouco. Judas e o Messias Negro é o nosso assunto de hoje. Se você não viu, prepare. Se você viu, eu vou contar algumas coisas dos bastidores aqui. Foi no teatro, né? Ele começou a improvisação, o Kaluuya, ele formou a competência dele improvisando no teatro, a capacidade de lidar com as situações de maneira intensa e definitiva, como ele mostra em cena. Você vai ver que é incrível. A improvisação é uma técnica que pode aprimorar e muito a atuação, né? Inclusive, quando eu realizo o workshop para atuação, para atores, né? Em teatro, para cinema, a base é a improvisação, porque é uma técnica que possibilita ao ator e à atriz encontrar uma verdade verdade diferente naquele momento. É uma verdade que o Kaluuya tem intensamente, né? Essa técnica que, juntamente com o talento dele, é que traz tudo. O interessante é que exatamente a capacidade de improvisar que levou o Kaluuya a ser também roteirista, porque as coisas elas estão juntas, né? A experiência da cena pode levar à escrita e foi isso que ele fez quando ele co-escreveu a série britânica Skins. Mas as participações desse incrível ator não param por aí. Ele participou das séries britânicas Silent Witness, Doctor Who, Cycleville, The Fates e Babylon. Bom, mas no filme Judas e o Messias Negro, Kaluuya interpreta Fred Hampton, que é um ativista pelos direitos civis dos negros e líder dos Panteras Negras. Morto pelo FBI em 1969, o enredo vai abordar o que aconteceu por trás do assassinato. E vai ser aí que o envolvimento do William O'Neill, que é um pequeno criminoso que é coagido pelo serviço de investigação, vai acontecer. Ele acaba se infiltrando para ajudar na investigação contra o Hampton. E do outro lado está o William O'Neill, que junto de um amigo eles roubam um carro em Chicago e fogem para Michigan. Resolvem jogar um bilhazinho ali e são obrigados a deixar os nomes verdadeiros, os nomes verdadeiros. Uma ótima pista para o agente do FBI, Roy Mitchell, que vai encontrar os dois facilmente e promete limpar a barra do criminoso se ele atuar como informante. Ok, a intriga está armada, mas você tem que assistir aí para ver o que acontece depois. O filme se baseia em fatos históricos e isso é extremamente interessante da gente observar, porque tanto a partir da atuação quanto as escolhas de direção feita por Chaka King. Vale ler mais sobre essa trajetória do Fred Hampton. Ele já começa com o ativismo social ainda na infância, pequenininho, no subúrbio de Chicago. Em 1948 ele já oferecia café da manhã para as crianças da vizinhança e isso quando ele ainda tinha 10 aninhos de idade. Muitos paralelos foram inclusive feitos com essa atitude dele na infância com os programas que o grupo dele, depois os Panteras Negras, ofereciam também gratuitamente nas cidades do interior dos Estados Unidos. Alimentos para crianças, serviços jurídicos, clínicas médicas, ou seja, é um exemplo para todos nós. São muitos os motivos para mergulharmos assim no filme e compreendermos a força com que o Kaluya abraçou a personagem. Kaluya se transforma em Fred Hampton e seguimos de mãos dadas com ele, como parte dos Panteras Negras, prontos para transformar o mundo como ele sempre quis, aqui e agora. E a dica de filme imperdível de hoje se chama O 7 de Chicago, escrito por Aaron Sorkin, que também foi ator e depois passou a escrever incríveis peças e filmes. Vamos falar mais sobre isso aqui em breve nas Melhores Cenas. Graças a você o nosso canal aumenta a cada dia. Para a gente continuar o nosso trabalho, dá o seu like, compartilha, hein? E aí